Duvidoso, eu prefiro ficar aqui. Eu nunca me acovardei de nada. Por exemplo, tem várias situações na minha cabeça que vem quando tu comentou sobre vaias, não só para mim, Wagner Love, Diego e outros. Mas algumas partidas mais direcionadas para mim. Por exemplo, Sérgio, tanto tempo de Palmeiras, todo mundo conhece, não pensei a nem apresentar. Na boca do túnel ali do antigo palestra, chegou e fez assim, olha, o estádio está lotado. Só tem um jogador aqui nesse jogo, o Wagner e o Diego Souza, estava suspensos. Só tem um jogador aqui que se ele falar, não, eu não vou entrar porque a torcida vai me vaiar, é o Lúcio. Ele sabe que a torcida vai gritar o nome de todo mundo e o dele, ele vai ser hostilizado. Lúcio, afinal. Se eu não entrar agora, Sérgio, eu encerro minha carreira hoje. Então, falar de mim, pode falar. Ah, eu não posso vestir a camisa. Então, eu não vou mudar a minha personalidade, é o meu jeito, porque, Thiago, porque o Lando se planta está falando de mim. É a tua escolha, mas não cabe a mim ser o que tu está falando. Eu vou entrar para jogar, porque pronto. Ele vai entrar, então o restante tem que comer a grama. Então, são algumas coisas assim que me fortaleceram muito. Por quê? Eu fiz, eu não vestia a camisa da negatividade de ser xingado como ter jogador que caiu da pressão, a carreira. Não, eu fiz aquilo que não. Aquilo ali foi horrível para mim. Mas eu não vou querer mais aquilo. Então, do primeiro, segundo, depois desse acontecido, em todos os... Se você pegar a minha trajetória depois disso tudo, só foi subindo. Foi subindo, aham. Tanto que eu cheguei na Europa, né? Aham. Isso acabou te dando força, né? De uma certa forma, te estimulou. Perfeito. Super. Super.